O que você está fazendo é que eu não vou Eu estou indo para a gente, eu estou indo para a gente Estou de hoje, não me venha falar na malícia de toda mulher Cada um é um professor e eleita, sabe de ser o que é. No meu olho, você é policial, você traz medo. Cabe a bolsa e não cabe a bolsa. Notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tenta. Você diz a verdade, a verdade é o seu autor dirigido. Como pode querer, quer poder, para viver sem mentira? Não, 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 não. Não, 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 não. Como pode querer, querendo dar caso e não a mesma pessoa. Não, 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 não. Não, não, não. Amém. Amém.